A volta do aumento do número de casos da Covid-19 em todo o Brasil e a disseminação da variante Ômicron tem feito com que vários municípios cancelem as festividades do Carnaval. Essa onda de cancelamentos iniciou nas grandes capitais do Brasil. As cidades históricas de Minas também cancelaram o evento. Mas e aqui na micro região de Sete Lagoas? Como é que vai ficar? É o que você confere na matéria. Uma das primeiras cidades a cancelar o Carnaval na micro região de Sete Lagoas, ainda em dezembro, foi o município de Paraupeba. O anúncio havia sido feito pelo prefeito Juca Bahia em entrevista ao Jornal Gerais. O prefeito voltou a falar do tema reforçando sua decisão. Com esse crescimento de casos que a gente está tendo de Covid e se juntando com esse surdo de gripe fora de época, como veio agora, então nós já não tínhamos e mantemos a nossa posição de não ter nenhuma festa de Carnaval, não. Juca Bahia ainda não fala em medidas restritivas na cidade. Paraupeba registrou, até o momento, 2.773 casos do novo coronavírus. 100 pessoas fizeram exames e aguardam resultados. São 48 mortes registradas no município. Para o prefeito, é importante reforçar a conscientização. O que nós temos que fazer mesmo, procurando, é fazer campanhas para conscientizar a população. Pois tem que adotar... Não adianta você fechar comércio, fechar as empresas, se a população não tomar consciência e adotar os seus devidos cuidados. Já em Caetanópolis, medidas mais restritivas já chegaram. O prefeito João Procópio publicou um decreto na última terça-feira, dia 25 de janeiro. Sem falar explicitamente nas festividades do Carnaval, o texto proíbe a realização de visitas sociais, eventos, reuniões e encontros públicos ou privados com número maior que 20 pessoas. O prefeito publicou um vídeo nas redes sociais explicando a decisão e destacou as dificuldades de atendimento nas unidades de saúde. Nós conseguimos zerar os casos de convite no nosso município até final de dezembro. Mas, infelizmente, aumentou muito agora a partir de janeiro em todo o Brasil e também, principalmente, em Caetanópolis e cidades vizinhas. Trazendo uma dificuldade muito grande de atendimento à população nos postos de saúde, no hospital. E, por esse motivo, eu venho aqui hoje informar a nossa população caetanopolitana que tive que tomar uma decisão para restringir um pouco esse avanço do convite em nosso município. Então, a partir de hoje, infelizmente, fica proibido realização de shows, realização de músicas ao vivo, fica proibido campeonato, torneio, festas também acima de 20 pessoas, fica proibido. O último boletim divulgado pela Prefeitura de Caetanópolis mostra que a cidade já confirmou 1.297 casos de Covid-19. 93 pessoas estão em acompanhamento. 30 óbitos já foram registrados. O carna-cordes tradicional na região também foi cancelado. A decisão da Prefeitura de Cordesburgo foi tomada em função da grande incidência de casos de Covid-19 no país e a recente confirmação da variante Ômicron na região. A Prefeitura divulgou, informando justamente que o cenário para os próximos meses é de incerteza quanto à disseminação das novas variantes no estado de Minas Gerais e os possíveis reflexos no contágio e sintomas. Na mesma linha, seguiu a cidade de Sete Lagoas. O Comitê Covid-19 se reuniu no dia 17 de janeiro e proibiu os eventos de carnaval. As novas regras buscam evitar a disseminação do coronavírus e também diminuir os casos de infecção gripal. A restrição no carnaval vale para qualquer tipo de evento em locais abertos ou fechados. A decisão ocorreu 45 dias antes da festa para evitar, por exemplo, que promotores de eventos, blocos, casas de festas e clubes perdessem investimentos com os preparativos de eventuais festas. As cidades de Araçaí, Felislândia e Curvelo ainda não decidiram se irão cancelar as festividades de carnaval.